O estilo de um homem, quer dizer, os críticos literários, eu sei que o Freud não é um escritor de ficção, mas os críticos literários costumam dizer que é um erro você tentar interpretar a ficção de alguém pela vida desse alguém. Será que fulano escreveu histórias de terror porque ele tinha medo de fantasma quando era criancinha? Ou será que ele escreveu romances porque ele era uma pessoa romântica? Não. Freud, fosse o que fosse, de fato, ele se casou, ele era o homem da sua época, ele teve uma mulher só, patriarcal no sentido de que ele era o chefe da família, quem sustentava a família, inclusive ele escreve para a noiva, para a Marta de Ernesto, quando ele era noivo, que ele não gostaria que ela trabalhasse, que ela é muito linda e uma mulher que pode ter um homem aos seus pés, oferecendo para ela segurança, conforto, dedicando a vida para ela, como é que ela vai querer trabalhar? Para ele era uma contradição, então ele é um homem do seu tempo e um conservador no sentido de que ele não tentou revolucionar a vida dele. E eu acho um erro epistemológico achar que tem que coincidir o temperamento e a escolha de vida da pessoa com a obra, porque a obra de Freud não é uma obra moral. Se fosse uma obra moral, você poderia dizer, bom, então, como é que ele está pregando liberdade ou pregando revolução e ele sendo tão conservador? A obra de Freud é uma obra investigativa. Ele era um médico e, de repente, chega uma paciente que diz, eu quero falar, porque as histéricas eram tratadas no século XIX com ducha de água fria, eletrochoque, enfim. E tinha uma coisa que hoje não tem mais, porque hoje as pessoas falam, conversões histéricas, chamava-se de conversão, tem a ver com conversão religiosa, mas tem a ver com, tinham paralisias, convulsões, e o Freud percebe num hospital que ele frequenta, que ele é médico, que algumas dessas convulsões simulavam um pouco um êxtase sexual. Isso é uma observação, mas ele não sabe o que fazer com isso. Quando ele começa a ouvir as histéricas, ele começa a perceber, não o erotismo da mulher histérica, porque isso é o erotismo da mulher, já se conhecia no século XIX. Ele começa a descobrir que são fantasias infantis que ela guarda, digamos assim. Às vezes algum abuso, mas fantasias também, ele diz, eu não posso acreditar que todos os pais de Viena tenham seduzido suas filhas. Então, aí ele começa a desenvolver a teoria, de acordo com o que ele ouve. A fantasia infantil, o complexo de Édipo, o desejo recalcado da criança pelos pais, pela mãe, pelo pai, enfim, aí ele começa a desenvolver a teoria. E ele não tinha uma intenção de ser revolucionário. Não é que ele começa a trabalhar e fala, vou revolucionário. Ele tem a coragem de, e muito inteligente, muito investigativo, eu insisto nessa palavra, de querer entender o que ele está ouvindo. Quando os médicos da época queriam botar a pessoa na linha, queriam consertar a pessoa, digamos assim. Então, quando ele fala de sexualidade infantil, é um escândalo. Quando ele fala do tabu da virgindade e dos males, das doenças que pode causar para a mulher na época, é um escândalo. Mas ele vai em frente, ele vai em frente, ele tinha uma honestidade intelectual muito grande, ele não tentou dourar a pílula porque não estava sendo bem aceito.